E aí piscadores, tudo bom? Fazendo esse vídeo hoje aqui pra mostrar pra vocês as iscas de big bait que eu costumo usar na pescaria de robalo Antes deixa eu só me apresentar Meu nome é Luciano, sou guia de pesca do Pesca Robalo JP Faço o guia aqui no porto de Nagoya Pescaria de robalo embarcado E outros peixes de cada época que tiver Já faz 10 anos que eu trabalho como guia aqui no porto de Nagoya E criei esse canal há mais ou menos quase um ano Acho que aqui no Youtube E pra mostrar pra pessoal do Brasil que tem curiosidade De saber as pescarias que fazemos aqui no Japão E os materiais também que utilizamos E com esse canal eu quero estar mostrando pra vocês E o pessoal aqui do Japão também que tiver dúvida Sobre a pescaria de robalo embarcada aqui em Nagoya Como que é a pescaria, que tipo de material usar Aí quem se interessar se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação E se gostar do vídeo deixa um like aí, beleza? Aí aqui na pescaria de robalo As iscas de big bait que costuma usar Uma das mais famosas que tem É a Johnny Teto Glow 178 Da Gun Craft 178 de 178mm Tem 17cm e 8mm Aí essa S-Flat da Evergreen Também é um pouquinho menor Considerada uma big bait Mas menor um pouco Aí dá o Swimmer, né? Da Jackal Do Rata Summer 220, né? 220mm Essa cor é... Cor de... Pra Black Bass, né? Mas dá pra usar no robalo também, né? Aí Essa Border, né? Da 173 da The Clown Essa isca aqui Costuma usar Lá na pescaria de Shimane, né? Não sei por que motivo Aqui no Porto de Nagoya Os robalo A gente não consegue pegar eles Na big bait, né? Mesmo que quando utiliza Assim, época que a gente acha Mais propícia, assim Pra captura, né? Dos robalão Eles chegam a vir atrás Assim, mas não ataca, né? E mesmo os que vêm atrás É robalão de 40, 50 cm, né? Muito difícil ver robalo Maior que isso, né? Mesmo que venha Como eu disse Eles não atacam Não sei por que, né? Mas Ainda a gente vai estar Fazendo mais uns testes Vendo lugares Épocas diferentes, né? Pra ver se a gente consegue Capturar um robalão Aqui no Porto de Nagoya Nas big bait, né? Essas iscas aqui Eu costumo usar Quando eu vou pescar lá em Shimane Shimane quem, né? É um outro estado Ficar umas 4 ou 5 horas De carro aqui de gifo, né? Aí lá a gente costuma usar Essas iscas aqui, né? E tem um bom resultado lá Principalmente essa Border, né? Da The Clown O maior robalo que eu peguei lá Foi um de 74 cm, né? Mas o meu amigo Batoré Da vez que a gente foi lá Ele pegou um de 84 cm também, né? E teve vezes que a gente tava lá Que tinha mais uma pessoa Pescando com a gente, né? No barco Aí ele pegou nessa daqui E pegou nessa daqui também, né? Nessa daqui chegou a pegar um robalo De 94 cm, né? Aí esse ano passado, né? Saiu, foi lançada essa Dao Swam, né? Da Jackal também, né? 220 É o mesmo tamanho, né? Nessa Dao Swimmer, né? Só que a diferença dela É que ela tem uma barbelinha Aqui embaixo, aqui, né? Aí ela tem um... Um nado O Dogoku dela, né? Ela vem Fazendo bastante barulho Aqui, assim, né? Na hora que você vem trabalhando a isca, né? Aí se dá o Swam, né? Esse Swam é de... Pelo menos de Zohata, né? Porque aqui o An, né? Eles se chamam de cachorro, né? O An-chan, né? Fala que é cachorro, né? Aí esse An Ele quis dizer que é de cachorro, né? Como é o Dogoku, né? Que é o movimento Que ela faz na superfície, né? Por isso que ele deu esse nome, né? Com essa isca aqui Eu ainda não testei, né? Em Shimano, como eu comprei ano passado, né? Ainda não deu tempo pra ir lá, né? Mas quando der, eu vou testar ela lá E na Goya eu testei uma vez um pouquinho, né? Mas não tive nenhum resultado, né? Uma outra isca que eu comprei, né? Essa é a DaVinci, né? Da Elementes É uma isca que quando saiu Parecia que ia ser matadeira, né? Mas eu não sei porquê Em Nagoya, né? A Big Beach como não funciona mesmo, né? Mas mesmo em Shimano, né? Essa isca aqui não teve resultado nenhum lá, né? Em Tóquio, né? O pessoal tem época que pega bem Com essa DaVinci, né? Mas não sei porquê nos restos dos lugares, né? Em Shimano, assim Não foi muito bom, não Essa aqui É uma das iscas, né? Que eu costumo usar Com pescaria de robalo embarcada, né? Mas como eu disse, né? Não é em Nagoya essa pescaria, né? A gente vai pra Shimano e Ken Outro estado, né? Pra fazer essa pescaria Que lá todo ano, né? Tem uma época que pega robalo grande Na Big Beach, né? E tem chance de pegar Os grandão mesmo, né? De 90 É raro Mas às vezes até de Acima de um metro O pessoal chega a pegar lá, né? Beleza? Aí Quero só mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Uma outra isca, né? Que eu comprei Chegou esses dias aqui Não sei se vai dar pra ver bem Aí no vídeo, né? É uma Daos Swimmer 400, né? Essa 400 é Exatamente isso mesmo, né? Ela tem 400 milímetros, né? É uma isca Um modelo Maior, né? Da Daos Swimmer, né? Lançamento Desse ano Essa isca, né? Aí Mais pra frente Vou estar fazendo um vídeo Falando só dessa isca aqui, né? Espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu falei agora Das iscas de Big Beach Que eu costumo usar Nas minhas pescarias E roubalo, né? E Espero que vocês Tenham gostado E quem gostou Deixa um like aí no vídeo Quem não for inscrito, né? Se inscreva no canal E ativa o sininho, né? E compartilha Esse vídeo aí Com os amigos, né? Pra que Posso estar chegando Pra mais pessoas, né? E qualquer dúvida Que tiver Sobre a pescaria de roubalo Aqui na Góia, né? De pescaria de roubalo Embarcado, né? Aí deixa nos comentários, né? Se tiver alguma dúvida Sobre material Isca Época Que é melhor, né? E o pessoal do Brasil Que tiver curiosidade De saber como são feitas As pescarias Aqui no Japão, né? Deixa nos comentários também Não só pescaria de roubalo Embarcado Mas eu quero Estar mostrando pra vocês Várias outras pescarias também Aí Quem tiver curiosidade Deixa nos comentários aí Beleza? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.